Ui gente, voltei com mais algumas notícias da Liana e do Noir. Bom, quem viu meu último vídeo já sabe algumas coisas então se você não viu ainda corre lá para ver. Mas continuando, vamos começar que como vocês já sabem o ex-namorado da Liana deu uma festa e tals. Só que acabou rolando beijo e aquilo que eu não preciso falar porque eu acho que vocês já sabem o que é. E a Liana postou em seus stories do Insta e vou mostrar para vocês. Tradução, a cama literalmente quebrou. E a Liana depois postou um vídeo dela e da irmã debochando da Mose e Onilof e do Noni e Ted. Provas, ok? E ela botou esse vídeo nos stories e adivinhem. Ela ainda marcou o Noir no vídeo. E eu literalmente não sei como ela consegue fazer isso com o Noir mano. Imagina como ele deve estar triste. E eu estou a pé feliz porque eles terminaram. O Noir merece coisa melhor do que essa mulher e não tenho vergonha de falar. Depois volto com mais informações. E aí Obrigado.